Fala galera! Hoje eu e a Lila saímos para tirar o que? Foto de grávidas! Como a gente não sabe se ela vai ficar grávida de novo, então a gente saiu para tirar umas fotinhos, né? A gente pensou, por que não? Por que não ensinar a galera como tirar fotos de grávida? Só sem me deixar pelada! Desculpa aí, desculpa! Primeira dica, não deixe a grávida pelada antes do ensaio, só depois! Mas agora, sério, uma dica é use um vestido longo, esvoaçante, se possível, e que marque a barriga! Exato! E a gente vai começar as nossas fotos exatamente aqui, vamos tirar as fotos contra o sol, eu sei, parece que não vai dar boa, mas vai dar sim! Tem até um pilar ali, mas a gente vai usar o corpo da Lila para esconder aquele pilar todo, será que dá? Acho que sim! Confio em vocês! Vamos lá então! E para fazer essa foto acontecer, não tem outro jeito, você tem que ir até o chão, fazer a Lila ficar maior que aquele poste para poder tampar, veja só como é que vão ficar essas fotos! Quando você tira uma foto de baixo para cima, você já quebra a perspectiva de visão normal que a pessoa tem, que é a da altura dela. Vendo a pessoa mais de baixo, já dá uma impressão que ela fica um pouco maior, tornando ela uma pessoa mais imponente. Se você estiver em um lugar arborizado como esse, veja na segunda foto como eu aproveitei que estava de baixo para cima e usei as árvores ao redor para formar uma moldura em volta da Lila, o que deixa a foto muito bonita, sem falar que deixar o sol passar um pouquinho ali causa um efeito bem legal também. E aí, gostaram do resultado? Para variar um pouquinho a gente vai continuar no mesmo lugar, só que dessa vez eu vou ficar atrás dessa árvore e vou eliminar a luz do sol que estava em cima, que é muito forte, então assim eu vou conseguir aumentar a exposição e vai aparecer um pouquinho mais dela, do vestido dos detalhes com mais luz. Vejam só! Outra dica bem legal é você usar um primeiro plano, veja como eu coloco a árvore um pouquinho antes, forma o primeiro plano, a Lila se torna o segundo plano e a gente tem o fundo atrás dela que é o terceiro plano, então se torna uma foto tridimensional com mais profundidade. É uma foto mais gostosa de se olhar. E você pode brincar com o primeiro plano que você está tirando, veja que na primeira foto eu coloquei um pouquinho no canto inferior direito, na foto do meio eu usei tipo um quadro, uma moldura que direciona o olhar de quem está vendo a foto direto para a Lila. E na terceira foto eu deixei um pouquinho ali em cima pouco visível, só para dar um tiazinho mesmo. E mais uma dica do vestido, veja na foto da esquerda como ela está, está linda, está bonita, está mostrando a barriga e tudo, mas ela não está puxando o vestido. Veja na segunda e na terceira foto, com o vestido puxado fica uma foto muito mais bonita, fica mais graciosa, a mulher se sente mais poderosa e você consegue fazer uns cliques mais errados. Uma outra variação que a gente vai fazer agora, a gente desceu só mais um pouquinho, eu deixei o sol naquela angulação da Lila, que vai brilhar apenas o cabelo dela, e eu deixei a parte de trás dela toda verde, que a grama está batendo o sol agora nessa Golden Hour, e vai ficar lindo esse fundão verde com o vestido azul dela, vejam só. Quando você tem um fundo todo da mesma cor, causa um contraste bem grande entre a modelo e o background, tornando a sua modelo muito mais visível. Nesse pack de fotos eu quero mostrar para vocês como é que fica a iluminação de 45 graus atrás da modelo, porque ilumina muito o cabelo, dá uma olhada no cabelo dela pegando só a luz ali, fica lindo demais. Outra dica muito importante, não esqueça de pegar esses momentos em que a mamãe está se sentindo conectada, com o bebê, está se sentindo bem, sabe? Você consegue perceber quando ela simplesmente conectou e está sentindo, é muito importante você registrar esses momentos aí, vão valer mais do que qualquer outras fotos. Nesse momento você simplesmente senta o dedo. Cara, e nesse exato momento está acontecendo uma oportunidade que a gente vai tirar umas fotos no meio, vocês estão enxergando essas borboletinhas voando aqui, cara? Deixa eu falar, deixa eu falar. Olha o tanto de borboleta. Nós estamos no meio de agosto do inverno Guarapuavano, e hoje fez um dia maravilhoso de sol e calor para poder estar usando esse vestido, e agora a gente foi contemplado aqui com esse mini espetáculo da natureza, que são esses bichinhos, não sei se é de chuva, do que é, que estão voando por aqui. Estão lindos, nessa luz o sol ainda, não vamos perder, né? Dá uma olhada só. Olha o tanto que tem, cara. Caraca, o que é isso? Bom, isso aqui não é algo comum de acontecer, você ter a sorte de se deparar com um monte de bichinho voando, mas se isso acontecer, faça com que eles fiquem entre você e o sol, para que o sol possa iluminar eles de forma que eles fiquem brilhantes na foto ou no vídeo que você quiser fazer. Tá bom? A gente vai aproveitar essa chance, né? Por quê? Por que não? Bom, esse era um lugar que eu não queria fotografar, que fica a cidade lá atrás da Lila. Porém, com esses bichinhos voando entre a Lila e o sol causaram um efeito sensacional, que era como se tivesse milhares de luzinhas lá atrás piscando. Então a gente não deixou esse momento passar, correu ali e tirou a foto desse fenômeno. Ou seja, sempre aproveite quando tiver uma oportunidade dessa. Lembrando que a mamãe tem que estar super à vontade. Quanto mais você deixar ela à vontade, mais ela vai se soltar e mais natural vai sair as fotos. Lembre-se também que a mamãe é um modelo e ela também merece umas fotos mais do rosto, muitos momentos de felicidade, não focar só na barriga. E agora que você já deixou ela mais à vontade, vai ser muito mais fácil para ela se soltar e você conseguir tirar umas fotos assim, com ela mais solta e ela é inspirada para fazer novas poses. Então, a gente descobriu que essas borboletas lindas e maravilhosas são formigas. Formigas de chuva, né? Acho que sim. Mas não interessa. Será que vai haver chuva amanhã? São lindas. Na foto ficou lindo, não ficou? Ficou legal? Gostaram? Eu gostei. Outra foto interessante que vocês podem fazer também, aproveitando a luz do sol, é fazer uma de contra, que aparece só a nossa silhueta. Você preserva o céu, o céu fica lindo e a gente fica todo escuro. Fica uma foto muito bonita também. Para fotos que vão parecer apenas a silhueta, você tem que se lembrar que você tem que ficar perpendicular à câmera para poder modelar a forma do seu rosto e a barriga da grávida. E vocês podem ver lá atrás como o céu ficou bem preservado, bem bonito e mostrando bem o laranja do pôr do sol. E um pouquinho mais para baixo, a gente aproveitou um morrinho ali, que a Lila pôde sentar e modelar bem a barriga dela. A gente usou a última luz do sol para fazer um efeito contraste que fica bem dourado o fundo e só a silhueta dela aparecendo. Ah, eu nem preciso falar que a Golden Hour é a melhor hora para tirar foto e para fazer vídeos, né? Apesar de a gente não usar a favor a luz da Golden Hour, porque o nosso fundo lá não é muito bonito, tem um prédio, mais uns postes, a gente conseguiu usar bem essa luz. Ela quer mais fotos, gente. Então... Trocar o último vestido. Vamos lá, tem mais um vestido para tirar foto. Agora a gente vai ter que usar realmente a criatividade, hein? Então o sol se pôs, acabou a Golden Hour e está na hora de ir embora, certo? Errado! É logo depois do pôr do sol que vem a Blue Hour. O que é Blue Hour? É quando o sol está abaixo do horizonte, mas seus raios residuais estão no céu, espalhados gradualmente com uma indireta linda luz azul. É muito mais fácil de você fotografar tendo visibilidade tanto do céu quanto da sua modelo. Bom, e por último a gente resolveu aproveitar esse restinho de luz do céu, que pintou o céu dessa cor maravilhosa que vocês viram na foto, para tirar uma fotinha aqui no pier, pegando um pouquinho do reflexo da luz na água, toda por trás ali e um pouquinho de madeira no chão para dar aquele contrastezinho lindo. Gostaram? Gostou? Gostaram? 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 Abre os braços, sorri E curte o momento, né? E curte o momento E é isso aí, assim a gente acaba o nosso vídeo Tutorial de como tirar foto de grávida Espero que vocês tenham gostado Foi de última hora, a gente falou assim, bora fazer, bora A gente não tinha mal e mal tempo de tirar as fotos Mas mesmo assim decidiu fazer isso, então Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado legal E que tenha ajudado vocês, beleza? Se vocês gostaram, não se esquecem De se inscrever no canal, deixar o like Ativar no can... Ativar as notificações Do sininho, e é isso aí, nos vemos na próxima E só um bônus pra quem ficou até o final Porque a gente nunca consegue ir embora, né? Tem alguém que sempre quer tirar mais uma foto A gente desceu um pouquinho do pibe pra ficar um pouco Mais próximo da água e pegar Esse último restinho de luz refletido Eu escureci um pouquinho a câmera E deixei as luzes de fundo dela, da cidade Dos carros passando, desfocada Que deu esse efeito que vocês vão ver agora Espero que vocês tenham gostado Agora é sério Falou Tchau 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 Tchau